Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, é um prazer ser predizido por Vossa Excelência. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 3 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. O primeiro é o escrito, o nome do deputado Carlinhos. Ele quer passar. Ele quer passar. Quer trocar? Não tem medo. Ele que manda. Eu vou levar para o preenso. Ele pode primeiro que é... Ele fala primeiro ou sim, lá? Oi? Primeiro orador escrito, nosso nobre amigo deputado Carlinhos, BNH. Eu assisto aí, eu assisti. Eu assisti, eu... Boa tarde. Carlinhos, presidente. Um prazer imenso. Usar, fazer os leis na tribuna ali, por Vossa Excelência, por esse dia, na sessão, com a excelência que é o símbolo da luta da mulher nessa casa, que tenha muito sucesso nesse mandato da senhora. Se apresenta, que me traz aqui a tribuna, e eu vou iniciar aqui a minha fala, falando sobre a nossa ação, né, no Maracanã, no final de semana, a qual a Vossa Excelência participou, também como vice-presidente da comissão de esporte dessa casa, uma comissão que é de muita importância, né? Costumo dizer que o esporte, ele caminha ao lado da educação, e a gente precisa fazer com que o esporte tenha facilidade de chegar em todas as áreas do nosso Estado, e também em todos os tipos de pessoas, independente de posição social, de condição financeira. E quando a gente vai até o Maracanã, fazer um ato de fiscalização, né, do consórcio do Maracanã, empresas, que hoje o Maracanã, quem, o consórcio toma conta Flamengo e Fluminense, né, e a gente andando no Maracanã, né, presidente, e a gente verificou tantas irregularidades. Infelizmente, eu fico muito triste, deputado Luspao, de chegar naquele estádio lá e perceber que hoje o pobre praticamente foi expulso do Maracanã, da forma como eles estão fazendo. Aquela pessoa que é um chefe de família, que tem um filho, tem a esposa, ele não consegue ir ao Maracanã da forma como estão conduzindo aquele estágio. Me assustou chegar no Maracanã lá e quando a gente foi até uma barraca de pipoca, que foi o primeiro comércio lá dentro que nós fomos verificar, e chegando lá verificamos que um saquinho de pipoca custava 30 reais. 30 reais um saco de pipoca. Tivemos a presença do deputado Rodrigo Amorim, deputado Poubel, Marcelo Dino, nossa deputada, nossa deputada Índia, Alain, Valdo Seaza, Thiago Agliasso, todos eles que acompanharam a gente lá na fiscalização, e todos nós ficamos assustados com isso. pasme de quando a gente vai até o bar verificar, a gente acaba de verificar que uma lata de cerveja, uma latinha de cerveja também custa 12 reais. Se você for no supermercado, você vai comprar uma latinha de cerveja por 2,10, e lá no Maracanã, 12 reais. Uma latinha de Coca-Cola, o preço é 10 reais uma latinha de Coca-Cola. Se a criança tiver fome, presidente, o pai vai comprar um cachorro quente, que é um pão e uma salsicha, e vai pagar 15 reais. Aí você paga o ingresso no valor de 60 reais, 50 reais, 80 reais, como que você vai conseguir levar a sua família? Eu sou um frequentador do Maracanã de muitos anos, sou frequentador de estádio de futebol há muitos anos. Eu sou da época índia que o Maracanã ainda tinha geral, né, naquela época que o pobre frequentava o Maracanã com alegria, o Geraldino ali se enfeitava todo, se pintava, a gente via a alegria do futebol atingindo a todas as classes sociais. Hoje, infelizmente, os menos favorecidos foram retirados da possibilidade, proibidos da possibilidade de assistir uma partida de futebol, principalmente no coração do futebol do nosso país, que é o Maracanã. E nós chegamos até a todos esses comércios, e nós verificamos também crimes de sonegação. Cobramos a eles, nota fiscal da pipoca, não tem. Nota fiscal da bebida, não tem. Nota fiscal da comida, né, não tem. Vamos comprar material na loja dos clubes? Também não tem. Então, olha o que é que acontece. Crimes tributários acontecendo naquilo ali. Nosso deputado Luiz Paulo, a voz da experiência, sabe muito disso que eu estou falando. E de quem é responsabilidade? Quem que vai responder por isso? Eu já delibirei hoje a reunião da Comissão de Esporte, na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, que vamos estar marcando, índio, audiência pública para falar sobre a concessão do Maracanã. Pasme, deputado Luiz Paulo, que eu entro no entro no site e vou procurar o contrato da concessão do Maracanã e você não consegue encontrar. O contrato da concessão do Maracanã não está público. Você não consegue achar o contrato para você tentar achar o que é o contrato, porque ali no Maracanã só vende um tipo de bebida, só a Brahma que vende lá. Aí algumas pessoas falaram que é porque a Brahma ajuda um clube ou ajuda outro, então consegue esse benefício só elas venderem, poder vender no Maracanã. E a gente quer entender o contrato, a concessão para ver o que consta na concessão, se isso tudo está na concessão. Então eu procurei e não consegui achar. E nós vamos estar criando aqui, Índia, minha deputada Índia, minha presidenta, nós vamos estar criando aqui uma comissão mista, uma comissão mista para poder estar acompanhando essa concessão do Maracanã, para estar acompanhando todos os dobramentos dessa nossa fiscalização. Já preparei vários documentos de informação, vou recolher também os documentos de informação que a nossa deputada, a nossa presidenta Índia está preparando também. Nós vamos estar enviando esses documentos de informações para os órgãos necessários para que a gente possa ter a resposta de tudo que foi fiscalizado naquele local. Verificamos também que no Maracanã também a empresa da Catraca é uma, a empresa da contabilidade dos ingressos é outra. É uma loucura danada. Está pior do que uma feira sem fiscalização. Só que a gente aqui na comissão de esporte a gente vai fiscalizar o tempo inteiro porque o Maracanã é do povo. O Maracanã pertence ao povo, ao trabalhador. o povo tem que ter direito de frequentar aquele estádio. O povo tem que ter direito de o assalariado chegar lá naquele estádio e poder assistir um jogo. A gente não pode permitir que esses preços absurdos continuem naquele estádio da forma como está. Não pode chegar no Caio Martim, não pode chegar no Caio Martim, não, no campo do Bangu, no campo do Nova Iguaçu a bebida, a comida ser vendida num preço e no Maracanã ser outro preço. Independente do valor que os clubes pagam, independente da concessão, isso não pode atingir o trabalhador. O trabalhador não pode pagar por uma má organização. Então a nossa missão aqui, a nossa função aqui é fiscalizar e nós aqui da comissão de esporte vamos a fundo nisso. Vamos a fundo nisso. desde o início da concessão até o final. Nós vamos convocar essa audiência pública aqui, vamos convocar todos os deputados, eu quero agradecer todos os deputados que foram fundamentais naquela fiscalização, uma fiscalização que nunca foi feita daquela forma, com várias comissões dessa casa participando, comissão de segurança, membro da comissão de segurança, comissão de direito do consumidor, comissão de esporte, todos participando porque todos receberam reclamações. nós chegamos no estádio na Índia, torcedores parando a gente, tanto de Flamengo como de Vasco e fazendo a mesma reclamação de todos os preços absurdos no estádio. Então a gente precisa dar uma resposta quanto a isso e nós vamos dar essa resposta. Essa audiência pública ela vai ter resposta como teve, ou mudando a pauta, a audiência pública aqui da segurança pública, Índia, aquela que nós realizamos nessa casa aqui falando sobre a segurança de Jacarepaguá. nós fizemos uma audiência pública aqui onde compareceram várias autoridades e moradores da região que estão sofrendo com a violência daquela localidade. E na audiência pública aqui nós cobramos aí uma base de policiamento em Jacarepaguá, nós cobramos uma base de policiamento, um segurança presente em Jacarepaguá, cobramos pro ex em Jacarepaguá, que isso é parceria com a prefeitura, a prefeitura tem certeza que vai olhar com carinho para fazer isso, o Luiz Paulo ali, ele participou aqui da audiência no final e acompanhou tudo que se foi falado, eu tenho certeza que isso vai acontecer, e ontem foi inaugurada uma base em Jacarepaguá, Índia, tá? Foi inaugurada uma base fruto da audiência pública que teve nessa casa aqui, fruto dessa união tanto do legislativo como executivo e dos moradores da população que trouxeram as demandas para a gente e a gente foi, e nós aqui nos reunimos e levamos a solução até o secretário de polícia do estado do Rio de Janeiro e ao governador Cláudio Castro. Então eu quero agradecer ao governador, agradecer ao secretário de polícia por ter tido essa sensibilidade de instalar essa base, mas dizer que Jacarepaguá precisa de muito mais do que isso, porque a gente vai vendo aí o que está acontecendo lá, a gente vai vendo essa guerra que está se instalando naquela região e os moradores passando um sufoco perdendo o direito de ir e vir. Então a cobrança que ela continua para que melhore mais. E a gente deliberou hoje na comissão de segurança, posteriormente vamos estar fazendo uma audiência pública também para falar da segurança pública de Duque, de Caxias e de toda a Zona Oeste. Dizer para todos vocês aqui que nós vamos fazer essa comissão funcionar, porque a segurança pública é um direito de todos nós. Então eu quero agradecer todos os deputados que estão participando, todos os deputados que estão com esse objetivo de devolver a rua ao cidadão de bem, todos os deputados que nos ajudaram, que quando fala de segurança nós falamos do Maracanã também, sobre a segurança do Maracanã, porque nós verificamos lá em Índia, no Maracanã, voltando à pauta do Maracanã, que nós verificamos que lá no Maracanã tinham 37 viaturas da polícia militar dentro do pátio do Maracanã. 37 viaturas. E a gente vê a rua, deputado Luiz Paulo, passando um momento de guerra, um momento de sufoco, a população perdendo o direito de ir e vir, essa guerra de facção que se instalou no estado do Rio de Janeiro e no dia do evento de futebol no Maracanã tinham 37 viaturas dentro do estádio. O que é que eu vou, através da comissão de segurança, nós estamos mandando um documento de informação para a gente entender o que a polícia militar recebe do consórcio para prender as viaturas da polícia militar dentro do estádio. Porque a partir do momento que o consórcio assumiu a segurança, também dentro do estádio pertence ao consórcio e no entorno do estádio, que é fora do estádio, pertence ao estado que a polícia militar tem que fazer. Então, se o uso policial no teu horário de folga, muitas vezes no seu dia de folga ou desloca de uma localidade que está precisando de policiamento para aquele local ali para prestar um serviço dentro de uma repartição que é pública, mas com uma concessão particular que está tomando conta daquela repartição ali, a gente precisa entender qual é a vantagem que o governo do estado está levando sobre aquilo ali, o que a polícia militar está recebendo para aquilo ali e também não é repassado a tropa que trabalha. Isso é uma outra discussão na Índia. Que o policial trabalha ali naquele extra e não recebe pelaquele extra que está trabalhando. Então, é outra que nós estamos levantando através da comissão de esporte para a gente entender como está sendo feito, como está sendo distribuído esse policiamento ali no dia do jogo do futebol. É o que eu queria dizer, presidente, parabéns por presidir a sessão aí, conta comigo, Deus abençoe a todos, uma boa tarde. O próximo orador escrito é o nosso nobre amigo deputado Luiz Paulo. Obrigado. Obrigado. Senhora Presidente, deputada Índia Armelal, senhor deputado Carlinhos, do BNH, que acabou de fazer uso da palavra, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, o tema que me traz aqui não é a concessão do Maracanã, mais provocado que fui pelo deputado Carlinhos, do BNH, farei breves comentários. O deputado Carlinhos, do BNH, é bastante jovem e eu já fui um Geraldino. Naquela época, eu era um Durango Kid, como a gente dizia. e a Gerald era o nosso prato predileto. Eu morava no Engenho de Dentro, bastava pegar o trem, que era barato, não era cinco pratas, mesmo com subsídio, e comprar um ingresso da Gerald. Podia ser clássico, podia ser jogo sem lá grande relevância, o preço era sempre possível a qualquer um do povo. A Copa do Mundo, infelizmente, destruiu o Maracanã tradicional, acabou com a Gerald e transformou todo em cadeira. Vossa Excelência, é muito novo, eu nem tanto, tenho quase o triplo da sua idade. Mas, quando vou ao Maracanã, eu gostaria de ver o jogo sentado. Mas, todos nós que vamos ao Maracanã, hoje, a gente vê o jogo em pé. porque os da frente assistem o jogo em pé, pulando o tempo todo, a gente tem que ficar em pé também. Então, é como se estivéssemos todos na geral. Essa é a primeira observação. Essa concessão do Maracanã está sob júdice. O contrato do Maracanã foi prorrogado porque o novo edital de licitação preparado pela Casa Civil do governo do Estado foi glosado em algumas questões pelo próprio Tribunal de Contas. E essas cláusulas refeitas e o Tribunal de Contas não concluiu a sua análise. Mas, a rigor, esse contrato já acabou e foi prorrogado até o final do mês de abril. Agora, só tem toda razão. Contrato prorrogado ou não é do artigo 37 da Constituição Federal a publicidade dos atos públicos. Esse contrato devia estar no site ou da Secretaria de Esportes ou no site da Casa Civil. o contrato de concessão tem que ser público. Porque, senão, como é que vai fiscalizar sem saber as regras do jogo? Estranho o que o senhor colocou do crime tributário. porque tem razão, vossa excelência, sonegar é crime. Quando a gente entra pela rampa central, em geral, na frente, quando você chega no anel, tem lá venda de camisas. Vou do Flamengo, que é o meu clube, o do Fluminense, enfim, não importa. Olha, se é uma loja estendida do clube, tem que ter nota fiscal. até porque você não compra camisa de clube por menos de R$ 200,00 cada uma. Pipoca a R$ 30,00 um saco, evidentemente que é um abuso inacreditável. A cerveja, entre o preço no supermercado e o preço gelada, tem um acréscimo de preço, mas não doba de R$ 3,00 para R$ 15,00. Evidentemente que não. Então, há abusos. E os abusos têm que ser coibidos. Porque se vender cerveja no botiquinho da esquina dá lucro, vender no Maracanã também dá lucro do mesmo jeito, mas com preço compatível. Ainda mais que uma determinada marca detém a primazia de vender só o seu produto. A glosa de estar financiando os próprios clubes participantes. Então, V. Exª tem razão. O esporte, principalmente o futebol, tem um imenso apelo popular. e V. Exª conhece bem o assunto, porque também é um exímio jogador de futebol amador. Um quarto zagueiro vigoroso lá em Nova Iguaçu. E esse esporte hoje paga salários vultosos aos atletas. hoje mesmo eu li um jornal de um atleta que era do sub-20, na medida que vai ser aproveitado no profissional, o salário vai saltar para 250 mil reais por mês. E como é que os clubes vão pagar? Não é só dos sócios. São das rendas extraordinárias. Principalmente, mas não só bilheteria, mas principalmente os direitos de transmissão. E quando detém o estádio, as rendas extras das publicidades e dos produtos que ali tem. Mas nem por causa disso espoliar o cidadão fluminense que quer assistir a partida de futebol. Cabe razão à vossa excelência no discurso que fez. e quanto mais se sentirem fiscalizados, evidentemente, mais vão se ajustar. Se sentirem que não tem fiscalização nenhuma, aí corre frouxo. Como disse bem a vossa excelência, é igual uma feira livre sem fiscalização. A feira livre, pelo menos, eu sou praticante de comprar em feira livre, o mesmo produto tem dois, três barraqueiros. você pode andar pechinchar no Maracanã ou é a pipoca 30 ou não come pipoca. Dito isso, senhora presidente, eu queria falar aqui de um outro tema que eu também julgo muito importante. O ano passado, o Poder Legislativo aprovou a lei 9835, ela é de 1º de setembro de 1922. Esse PL, que virou lei, criou uma linha de crédito específica lá na Agerio para os profissionais autônomos taxistas para renovarem as suas frotas. A senhora conhece bem o tema, sabe que um taxista com um carro na praça. O carro dura cinco, seis anos estourando e eles precisam renovar. Neste momento, o preço do carro está no céu e os juros dos financiamentos estão exorbitantes. Basta ver que a taxa Selic está a 13,75. Juro real de 8%. Dito isso, foi aprovada essa lei definindo a possibilidade dos taxistas terem acesso ao crédito num programa da Agerio chamado Agerio Credit Taxi. E esta lei definiu que esses empréstimos que a Agerio esses financiamentos que a Agerio faria seria para veículos, carros, só para taxista, só para renovação de frota até 80 mil reais. 80 mil reais se compra um bom táxi, porque o taxista ele tem isenção de IPI, que é imposto federal, e tem isenção de ICMS. Então, a rigor para o taxista, ele compra o veículo mais ou menos a uns 20% do valor de mercado. Então, o valor está justo e definido no texto da lei. Mas faltava aqui um dispositivo na lei remetendo a mesma, a uma outra lei de definição de juros etc. Em seguida, foi aprovada a lei 9959 de janeiro de 23, que complementou aquela de 2022. Bom, quais são as condições para esse financiamento? juro anual, 3% ao ano. Um juro bem subsidiado. Valor do veículo até 80 mil reais. Prazo de carência possível, de 6 a 12 meses. E prazo de financiamento até 60 meses. E a garantia da AGRI, qual é? O próprio veículo. Se não pagar, evidentemente, o veículo pode ser tomado. Bom, na cidade do Rio de Janeiro, a senhora conhece esse número, temos aproximadamente 15 mil táxis. Como a cidade do Rio de Janeiro em geral é metade do nosso estado, eu posso estimar que o potencial máximo seja de financiar 30 mil veículos, o dobro da cidade do Rio de Janeiro. Os taxistas vêm sucessivamente cobrando, porque falta o poder executivo regulamentar. Por enquanto, este financiamento ainda é uma ficção. Nós oficiamos no dia de ontem a Casa Civil no sentido de que possamos ter uma resposta quando é que o governo vai regulamentar tal matéria pra que a gente possa informar. Dica de passagem que a lei original foi proposta pelo deputado Jorge Felipe Neto e André Ceciliano. E muitos de nós fomos por adesão com autores. E eu fui um deles. Então, há muita expectativa e muita cobrança pra que essa regulamentação ocorra pra que essa renovação de frota possa existir. e é absolutamente positivo que isso aconteça. Porque táxi gera emprego, táxi gera renda, táxi subsidia as viagens de quem tem renda pra pagar, ajuda a construção do nosso turismo, é uma atividade econômica muito importante, inclusive para as 92 prefeituras. Porque o permissionário taxista, ele não é permissionário do Estado, ele é permissionário das prefeituras. então, resolvi tocar nesse tema, porque eu acho relevante, eu ando razoavelmente de táxi e de metrô, às vezes concilio os dois, e sempre que entro num táxi e sou identificado, uma das primeiras perguntas que eu recebo é o seguinte, deputado, quando é que a lei vai virar a realidade? E eu tenho que estar sempre respondendo, quando o poder executivo regulamentar a lei? Aí vem a segunda pergunta, quando é que o poder executivo vai regulamentar a lei? Aí eu tenho que responder, esta é uma pergunta de um milhão de dólares, porque eu não sei responder. Então, resolvi oficiar, gentilmente, para a gente ter essa resposta. Tomara que saia no diário oficial de amanhã. Aí eu não preciso nem responder, basta andar com a regulamentação no bolso. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.